Eu volto ao vivo com a Kelly Martins, com mais informações do setor policial. Bom dia novamente, Kelly. Oi, Israel. Bom dia novamente pra você e pra todo mundo. Olha, Israel, é importante frisar aqui, muitas vezes nós falamos, né, de ocorrências de receptação de diversos produtos, objetos. É importante que a população fique atenta com os valores que muitas vezes são adquiridos alguns produtos. Não adianta você achar que um produto que normalmente no mercado custa aí, vamos por mil reais, você paga cem reais, duzentos reais e tá achando que tá no lucro. Muitas vezes esses produtos, eles podem ter sido roubados e furtados. E é isso que está acontecendo aqui em Três Lagoas, muitas pessoas estão sendo presas, encaminhadas pra delegacia pelo crime de receptação. E esse tipo de ocorrência aconteceu ontem à noite aqui na cidade, um homem de 53 anos, que adquiriu uma bicicleta, sabe aquela bike? Você mesmo que entende muito bem de bike, aquela Aro 29, né, aquela bike toda um pouco mais moderna, mais estilosa, por cem reais. Ele disse que comprou essa bicicleta ali, próxima à rodoviária de Três Lagoas, por cem reais e estava circulando pela cidade. Como a ocorrência de furto foi registrada na delegacia no dia 19, esses dias, poucos dias, a ocorrência de furto dessa bicicleta, os policiais estão, então, estão fazendo todo o monitoramento na cidade e se deparou que este homem, com uma atitude suspeita, já, né, fez a abordagem e viu que essa bicicleta que ele estava tinha o registro de furto em Três Lagoas, no dia 29. Ele contou, no dia 19, desculpa, ele contou aos policiais que pagou cem reais de um desconhecido ali na região da rodoviária e estava aí circulando tranquilamente. Só que, infelizmente, essa bicicleta, ela foi furtada aqui em Três Lagoas, então, recuperada pelos policiais e, provavelmente, deve ter sido entregue já para o dono, ou vai ser entregue para o dono, hoje, quinta-feira. Então, é importante que a população fique bem atenta com esses produtos que são comercializados, principalmente, naquelas páginas de compra e venda das redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, também, esses comércios que as pessoas aí estão anunciando, vendendo, dizendo que estão indo embora de Três Lagoas, estão vendendo os produtos mais baratos. Porque, muitas vezes, esses produtos, eles têm registros de, nape da delegacia, por roubo, por furto, e aí, quem adquire, acaba sendo preso também, levado para uma delegacia, vai assinar ali um termo, um registro, por conta de receptação. Então, a polícia mesmo orienta para que a população três-lagoense, para que os consumidores tenham muito cuidado nesses valores, valores supostamente anunciados aí, que seria de grande vantagem para o consumidor. Eu volto com você. Muito obrigado, Kelly Martins. Ainda nesse tema aí, eu costumo dizer o seguinte. Sabe quando você ocupa aí as redes sociais para reclamar de políticos? Ah, político A, político B, reclama que político é tudo igual, político que só rouba, que só pratica a corrupção. Pois é, essa conduta de receptação é idêntica, porque você sabe que o produto é de uma outra pessoa, você tem ciência de que esse produto está abaixo do preço, você tem o conhecimento de que isso aí é oriundo de alguma coisa errada. Imagina você, uma bicicleta de aro 29, essa bicicleta é mountain bike, né? Que no mínimo, no mínimo, no mínimo, o preço dela no mercado, a mais barata, a mais barata, deve custar em torno de mil reais. A mais barata. Não vou nem falar a marca. A mais barata mil reais. Aí você encontra ela por cem reais. Ah, eu vou tirar proveito, olha, cara, uma bicicleta dessa, chique, bonita, de mil reais por cem, estou ganhando, estou lucrando. Pois saiba, amigo, que você está fazendo o mesmo que os políticos fazem com o Brasil. Aí, não adianta reclamar depois, quando você vai na urna, porque a gente sabe que você vai fazer caca na hora de votar. É difícil essa situação, não é não, Fernando Moraes? Kelly, a Kelly está chamando, pode falar, Kelly. Israel, muitas vezes também as pessoas não sabem que esses produtos foram furtados, na grande maioria, segundo a própria polícia. A questão são os valores comercializados. Os consumidores devem ficar atentos a esses valores, como você mesmo disse, uma bicicleta de mil reais está sendo comercializada por cem reais tão facilmente. Então, é importante que os moradores procurem, pelo menos a delegacia, para ver se esse produto tem algum registro de ocorrência. Pela internet é possível checar também. Hoje nós temos praticidade, facilidade, o atendimento nas delegacias hoje está mais aberto à população. Então, não adianta sair por aí comprando produtos que são normalmente comercializados em valores bem mais altos, com valores baixos, porque você pode aí acabar sendo levado para a delegacia sem saber que o produto que você adquiriu foi um produto furtado ou roubado na cidade. A maioria das pessoas, segundo a polícia civil e a polícia militar, desconhecem que o produto foi oriundo de um crime. Só que tem que ficar muito atento no valor, né? Volto com você.